Há 58 anos, o Santuário de Nossa Senhora da Salete recebe milhares de romeiros de todo o Brasil e até de outros países. Fieis que vêm pedir bênçãos e também agradecer pelas graças recebidas. A visitação acontece durante o ano todo, mas é em setembro, quando a Romaria é realizada, que milhares de pessoas se concentram aqui. Wanderlei Martins, que coordena os trabalhos desenvolvidos durante a Romaria, explica que no ano passado não foi possível receber os fiéis. Por isso, 2021 é um ano de retomada, com muito trabalho. Com a graça divina, com a graça de Deus, esse ano estamos conseguindo realizarmos a nossa Romaria, que é a 58ª Romaria da Salete. A programação começa nesta quinta-feira com o tríduo. Na sexta-feira, novamente, às 7 horas da noite, e no sábado é que muda o horário. Às 15 horas da tarde do sábado, então. O grande público é aguardado para o próximo domingo. A partir das 10 horas da manhã, será realizada, então, a missa acampal. Haverá programação também às 2 horas da tarde e uma segunda missa às 3 horas da tarde. Com medidas de segurança, é claro, e o uso obrigatório de máscara. Wanderlei explica que um protocolo de segurança foi estabelecido para que a Romaria seja realizada. Uso de máscara, álcool gel, para que a gente consiga realizar a Romaria e, de uma forma, que ano que vem a gente possa realizarmos novamente, quem sabe, diferente, não tendo mais esse cuidado que nos assola, que ainda é a epidemia. E para quem for fazer a sua refeição no local, haverá lanches e a comercialização do kit churrasco, com a venda antecipada. É até na próxima sexta-feira a venda antecipada do kit churrasco mais a salada, então, até sexta-feira. O valor desse kit churrasco? O valor desse kit churrasco fica R$ 160,00, então. O valor desse kit churrasco é um problema.